Bom mano, eu tô aqui pra fazer um vídeo meio que um pouco que eu não fazia para um tempo Que é um estilo meio de comentário É um vídeo onde basicamente eu vou comentar sobre alguma coisa que aconteceu E que eu percebi, eu acho que todo mundo aqui deve ter percebido Se não percebeu, eu não sei o porquê na verdade Porque, bom, porém você não gosta de dar contato se você não percebeu Mas já é uma coisa bem estranha Então é o seguinte, de um tempo pra cá vários jogos estavam explodindo sobre Attack on Titan Isso foi por causa da volta do anime e muita gente estava animada com isso né Então muita gente tinha começado a jogar os jogos de Attack on Titan e eles popularizaram o muito Tipo, muito, muito mesmo E isso fez que vários youtubers começassem a gravar jogos de Attack on Titan Não só a do Roblox, mas uma vez o que aconteceu com o Shinobi Life Aconteceu com Attack on Titan O que fez os jogos de Attack on Titan pegaram a fama Principalmente esse aqui que eu tô jogando agora aqui de fundo na tela O único problema disso tudo, na verdade É que não teria tanto problema se fosse pensar no lado da comunidade em si Porque todo mundo tava jogando, todo mundo tava se divertindo, tava ótimo Mas, nessa mesma época que isso aconteceu Tava acontecendo vários negócios de, né, aquela empresa que... Eu esqueci o nome agora Mas era uma empresa basicamente que a gente tava fazendo As pessoas terem perdendo a foto do Twitter e tal Quem usa a foto dos animes deles Isso pra mim, pra quem quiser saber a minha opinião Não faz o menor sentido Porque, a partir do momento que você faz um anime E você proíbe as pessoas usarem a foto do seu anime Ou divulgarem ele Provavelmente isso vai cortar o alcance do seu anime Vai fazer as pessoas não reconhecerem mais seu anime Porque não vai ter onde ver eles, tá? Tipo, uma imagem dele de falar Nossa, que anime legal, mano Qual o anime dessa sua foto? Então, se fazer isso, não vai acontecer Mas pra quem se pergunte sobre essa empresa Também foi um erro de bot deles Não era pra ter banido várias pessoas assim Isso foi só um problema de bot Mas não dá nada Porque eles provavelmente vão resolver isso depois Mas a gente acha meio estranho isso acontecer Mas tudo isso aconteceu na mesma época E razoavelmente foi meio estranho isso acontecer Juntamente aqui no Roblox Porque isso aconteceu no Twitter E na mesma época aconteceu isso no Roblox Todos os jogos de Attack on Titan foram excluídos E se não me engano, Attack on Titan faz parte dessa empresa Não sei, mas acho que faz E o ideal dessa empresa de fazer isso nessa aí Com as fotos de perfil, na verdade Era impedir a pirataria Fazer coisas que não são originais Usar uma foto de perfil Quando é uma fanart Não é considerado pirataria Mas você criar um jogo sobre um universo E esse jogo ser tratado, tipo No mesmo universo de uma coisa E essa empresa não quer que haja pirataria De certa forma, esse jogo é pirata Na real, esse jogo é meio que pirata Porque no nome dele é escrito AOT E AOT é a sigla de Attack on Titan Então, o que a empresa queria É que acabar com a pirataria Eles estão fazendo Provavelmente a empresa que tirou O jogo de Attack on Titan do Roblox Ainda tem um ou outro Que não é tão reconhecido assim Por isso a empresa não deve ter achado Mas ainda assim, Trado É algo meio Estranho de se pensar Vocês estão vendo agora Que eu estou jogando aqui E não tem um titã É literalmente um negócio Para ficar pulando de um lado Para o outro Eles reuparam esse jogo aqui Sem titã nenhum Eu não tenho nem Mano, eu não tenho nem aquele Menuzinho aqui embaixo da tela Eu não tenho, tipo As espadas aqui, ó Para usar, ó Você vê que eu estou tentando Apertar R aqui E não vai Não funciona a espada Mas basicamente Essa é a ideia dos caras É acabar com a pirataria E para acabar com a pirataria Os caras derrubaram Basicamente todos os jogos Fizeram essa lei no Twitter Que deu problema E agora se você Mano, se você está em dúvida Sobre qualquer coisa Eu recomendo que você Não utilize foto De alguns animes aqui, mano Eu vou falar agora Para vocês quais são os animes Que é Para você não perder Sua conta do Twitter Ou tipo Por causa de um erro De um bot É, eu vou falar com você Qual que é o problema, tá É, sobre isso Acontecendo no YouTube Eu acho que não está acontecendo no YouTube ainda Pelo menos eu não conheço Nenhum caso acontecendo no YouTube Que o canal do cara Foi escolhido Exclusivamente para botar foto De algum anime É, eu não conheço Nenhum caso sobre isso Mas vamos lá, ó Eu vou citar agora Aqui alguns animes Que podem se tratar Sobre esse tipo de coisa Bom, mano Eu tive que puxar até uma colinha Aqui para falar Mas porque realmente É bastante É, é bastante anime aqui Mas vamos lá, ó É, eles já fizeram Akamaru Jump Business Jump Monthly Shonen Jump Super Jump Ultra Jump V Jump, né Que deve ser 5 Jump Weekly Shonen Jump Young Jump Chorus Comic Gum Cookie Margaret Besatsu Margaret Dx Margaret The Margaret Raibon Raibon Original Yu Young Yu Ox Yu Tokumori Isso aí basicamente Foi as revistas Que eles fizeram Agora em questão de anime Eles fizeram Assassin's Creed Classroom Black Clover Bakuman Beelzebub Boken on Beat Bleach Bo, 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 bo Só que é anime daqui Bussou Renkin Captain Tsubasa City Hunter Koa Death Note Dan Sojo Video Girl Ai Eu não sei que porcada de anime é esse Jimon Cross Wars Dragon Drive Dr. Slump Dr. Stone The Gray Man Dragon Ball Dragon Ball Quest DNA Elf and Lion Enigma Jantana Gun Haikyuu Rikaru Nogo Rokuto No Ken Roshin Enji Hunter Hunter Ichigo 100% Jojo Bizarre Adventure Katekyuu Hitman Reborn E mano É muito anime É tipo É muito anime mesmo Tem Yu-Gi-Oh É muito anime mesmo Tipo Eu poderia citar aqui Mas basicamente Também tem One Punch One Piece É mano É tipo É literalmente Se você usa Alguns dos animes Que eu citei agora Tome bastante cuidado Aqui com o que você Tá usando de perfil No Twitter Porque você pode ser banido Do nada Por simplesmente usar Uma foto de perfil Desse De algum Pesado de algum Desses animes E se eu não me engano Até Jujutsu Kaisen Tava na lista Cara Eu não achei aqui na lista Mas tava na lista Pelo que me contaram É Eu fiquei com medo disso Então eu troquei minha foto Do Twitter Pra Soraya Online Que eu sei que eu não Tá na lista Então mano Quem Tipo Se você Não quer perder uma conta No Twitter Por esses motivos Aí Eu recomendo você Tipo Arrumar isso aí A trocar sua foto Vai ser um negócio Porque realmente Mano Vai ser melhor Se fazer É melhor Tipo Se prevenir É Sobre isso Acontecer no YouTube Eu acho que não vai acontecer No YouTube E também derrubaram O João Jota Contata Provavelmente por esse motivo Já que foi uma lei Aprovada no Japão Que o O parlamento japonês Já aprovou Que o governo japonês Já aprovou Essa lei E Agora vai ter isso Né mano Não aprovou essa lei Mas ele aprovou Essa ideia Da Da empresa aqui Da Shueisha Né mano E eu particularmente Acho isso bem de notícia Tipo O bot que eles criaram Pra filtrar isso É Muito ruim Mas É basicamente Acho que esse é o motivo Do jogo de Attack on Titan Serem banidos Ninguém era muito Fã dos jogos A ponto de saber Muito do jogo Ou saber do que aconteceu Pelos jogos Eu pensando aqui Cheguei a essa conclusão Talvez não seria isso Mas mais possivelmente É isso Provavelmente Com o histórico Attack on Titan O jogo ficou reconhecido E aí Foi derrubado Por motivos De pirataria Que nem aconteceu Com o Shinobi Life Shinobi Life Se você se pensar bem O caso Shinobi Life Se enquadrava Em pirataria Era um jogo De Naruto Não oficial Da própria empresa Ou seja Pirata É Então é basicamente Isso né mano Os jogos de Attack on Titan Basicamente caíram A maioria Como eu disse Ainda tem Jogos de Attack on Titan Funcionando Roblox Se você quiser jogar Pode jogar Mas É mano Enfim Acho que não tem muito Mara que eu comentar Sobre esse assunto aqui Então espero que você goste do vídeo Espero que você goste de tudo E é isso aí Deixa o like Se inscreve Falou Transcrição e Legendas por TIAGO Se inscreve Se inscreve Ative o sininho Se inscreve Ative o sininho For you And me Beats out Chilling I'm gone Yeah 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 Beats out Chilling I'm gone Yeah 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 I'm Beats out Chilling I'm gone I've been livin' Like the summer day Sunny weather Never rains Going out